Então, doutor! Você tá grávida! E você também! Oba! Isso é incrível! O seu pagamento, doutor! Eu tenho só maçã pra te dar! Quê? Você pode sair! Hã? Mas por quê? Vai, vai, vai! A mãe rica e a mãe pobre levaram seus bebês pra passear! Que carrinho ridículo! Olha como é fácil de quebrar! Meu bebê! Que malvada! Olha só pra ela! Meu carrinho nunca quebra! Parada! Pra que essa velocidade? Eu vou confiscar o seu carrinho! Ai, eu tô faz! Tenha um bom dia, senhora! O que é que você tá olhando aí, hã? Pega isso! Por que que ela tá tão zangada hoje? Ai, já sei! Vou colocar uma música pra ela! Funcionou! Mas quando o bebê rico tá chutando... Ai, o que que eu faço? Ah, dinheiro! Olá! Se o bebê tá infeliz, ele precisa ouvir o meu rap! Que porcaria é essa, Mel? Não! Pode ir embora! Tá bom! Eu preciso de outra coisa! Acho que isso pode te ajudar! Experimenta! Pones de ouvido? Funcionou! Você salvou meu dia, Mel! Hã? Pra mim? Valeu! Ai, eu não consigo dormir! Que desconforto! Ah! Ai, já sei! Vou fazer uma cama com esses sacos de lixo! Pera! Tá faltando um travesseiro! Vem encher esse balão aqui! Mais uma coisinha! Vou colocar essa boia pra poder dormir de barriga pra baixo! Ai, que desconfortável! Ai, que desconfortável! Ai, já sei! Vou usar meu dinheiro! Olá! Estou ao seu dispor! Eu quero dormir! Eu vou te hipnotizar! Olhe para o relógio! Ah! Meu trabalho terminou! Eu mesmo faço meu pagamento! A ricaça vai fazer um ultrassom! Vamos ver! Meu bebê vai ser muito rico! Ai! Que maravilha! Esse diamante é pra você, doutor! Nossa! Obrigado! Agora vamos examinar a garota pobre! Olá, doutor! Isso é um rato? Quê? Ah! Desculpa! Acho que ele entrou debaixo da minha camiseta! Sei! Vamos ver novamente! Esse bebê vai ser muito pobre! Valeu, doutor! Pode ficar com o ratinho, ó! Ai! Sinto muito! Tá doendo! As meninas estão no hospital! Oi, querida! Olha! Tô grávida! Cruz credo, meu! Ai! O que que deu nele? Volta aqui agora! De jeito nenhum! Polícia! Aqui está! Nós o pegamos! Pode nos algemar juntos! Tá aqui o teu pagamento! Eu não quero ser pai, meu! Seremos uma família perfeita! Eu tô grávida! Oi, querida! E aí? Nós vamos ter um bebê! Meu Deus! Ah! Ah! Eu posso usar minha meia fedida pra acordar ele! Ah! O quê? Eu tô vivo! Ainda se lembra disso? Ah! Que incrível! Eu te amo, meu amor! E por que que você tá chorando? Ai! Uh! Doutor! Tá doendo! Já? Deixa eu ver! Mas... Doutor! Olha só o que eu tenho aqui! Dinheiro? Ah! Tô indo aí! Prepara minha cama! Ok! Amofada dourada e um cobertor de ouro! Obrigada! Agora fica a postos! Ai! Socorro! Vai nascer! Oh! Eita! Eu te ajudo! Uuuh! Aqui está o seu bebê, moça! Flores pra você! Flores? Cê tá louco? Eu vou parir, Mel! Ah! Quer saber? Já chega! Quê? Ei! Você aí! Me ajuda! Ah! É pra já! Aqui está o seu bebê! Ah! Nossa! Que fofo! Ah! Acho que já posso me tornar médica! Tá aqui o seu pagamento! Quanto dinheiro! Ai! Cadê o médico? Eu vou passar um tempo estourando essas bolhas! Mordomo! Aqui está, senhora! Obrigada! Eu vou usar o meu pop-it! Ai, que chato! Me dá aqui isso aqui! É meu! Solta, meu! Não! Ai, tá bom! Já sei como é que eu vou resolver isso! Eu compro! Ok! Ai, finalmente! Dinheiro! Próxima! Próxima! Sou eu! Eu vou pagar, ó! Uau! As meninas estão em um restaurante! Eu vou querer uma bebida! Claro! Eu também! Certo! A garota rica ficou com a fanta! Por que laranja? Ai, já sei! Eu vou provar! A menina pobre ficou com a água! Oba! Eu vou querer esse hambúrguer caríssimo! E você, senhora? A pizza mais barata! Aqui está! Hum! Oba! Que gostoso! Hã? Ai, olha só que hambúrguer perfeito! Hum! Ai, caramba! Não estou me sentindo bem! Ela está bem? Quando se está grávida, as roupas ficam muito pequenas! Ai, que droga! Preciso achar algo para vestir! Talvez esse vestido aqui... Ah, vou provar! Ah! Ai, é muito pequeno! Eu não tenho nada para vestir, meu! Ai, que saco! Mordomo! Aqui está, senhora! Ai, esse aqui parece lindo, hein? Ai, mas não serve em mim! Por que que você trouxe isso, hein? Desculpa, senhora! Feio, pequeno, pequeno, horrível! Sai daqui! Mas a garota pobre achou algumas roupas na lixeira! Esse não! Ah, essa parece boa! Ah, mas é muito pequena! Preciso jogar isso fora! Peraí, peraí! Calma! Deixa eu experimentar! Ok! Esse é muito pequeno! Hum... Hum... Posso ficar com as suas roupas? Eu não! Ficaram perfeitas! Valeu! Tchau! Tá fazendo frio! Não olha pra mim! Eu preciso comprar umas roupas pro bebê! Ai, que bonito! 50 mil? Que horror! Um dólar? Não, não gostei! Licença! Eu tenho uma ideia! Eu vou trocar as etiquetas de preço desses dois vestidos! Ai, isso aqui parece chique, né? Mordomo! Aqui tá o dinheiro, madame! Uau! Eu vou levar esse vestido! Ok! Eu vou levar esse aqui! Pode levar! Consegui! Oba! Ai, hora de fazer as unhas! Ai, mas eu não consigo cansar! Ai, minha barriga tá muito grande já! Ai, já sei! Mordomo! Sim, senhora! Faz as minhas unhas! Eu te pago! Com prazer, senhora! Tá ficando bom? Sim! Mas quando a pobre garota tenta fazer as unhas... Quase! Droga! Isso não vai funcionar! Ai! Eu posso prender o pincel de esmalte no cabo de vassoura! Funciona perfeitamente! Preciso comprar umas roupas! Hã? Credo! Que bebê fingido! Preciso trocar a fralda! Cruze! Está fedendo demais, meu! Ah, assim não dá! Mas a mãe pobre está usando um prendedor de roupa no nariz! Ai, que inteligente! Vou fazer a mesma coisa! Ai, mas eu ainda sinto cheiro! Ai! Droga! Tá difícil até pra mãe pobre! Ai, eu preciso de uma máscara! Finalmente consegui! Vamos! Aham! Pamela! Sim, querida! Vem aqui! Ai, eu tive uma ideia! Eu vou pegar essa garrafa de vidro vazia e soprar dentro dela pra criar uma música! Funcionou! Agora eu posso voltar a dormir! Mas quando o bebê rico começa a chorar... Hã? Ai, de novo não, meu! O que você quer agora? Ai, não tá funcionando! Hum, já sei! Eu vou colocar uma música! Não, não, certo! Ah! 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 E que tal um pouquinho de bateria? Ah! Que barulho é esse? Para! O que você tá fazendo? Tô tentando dormir, meu! Ah, já sei! Vou colocar um diamante e uma ratoeira! Que isso, querida? Ai, eu quero! Não, me segue aqui então, vai! Vou colocar bem aqui, viu? Agora você pode pegar! E eu posso voltar pro quarto! Vem dormir comigo, querida! Ai, que droga! Eu não consigo alcançar o diamante, Mel! Peraí! A porta tá fechada? Eu tô aqui sozinha! A menina pobre tá concentrada no seu livro! Ô! Posso tocar? Ok! Tá bom, deixa pra lá! Ah! Já sei! Eu vou passar a cobrar as pessoas que querem tocar na minha barriga! Ah! Eu pago! Aqui está! Ai, eu também quero tocar! Assim eu vou ficar rica! Mas quando as pessoas tocam na barriga da garota rica... Ai, que saco! Ai, já sei! Vou chamar o mestre de karatê pra manter essas pessoas longe de mim! Fico feliz em ajudar! Tá aqui o teu pagamento! Ô! Quem fez isso? Você? Vem aqui! Tchau, tchau! Suma daqui! E você, senhora? Eu? Você tá presa! Vem comigo! A pobretona tá fazendo exercício! Tá bom! Pode parar! Não deixa de respirar! Mas quando a riquinha precisa fazer exercício... Eu te pago! Tá bom! Faz no meu lugar? Tá bom, senhorita! Pega mais um pouquinho! Ela até ganhou uma massagem! Aí sim, né? Tô gostando! E as minhas músculas... E as minhas músculas... Tão ótimas! Elas são tão diferentes! E as minhas músculas... E as minhas músculas... E as minhas músculas... Isso vai ajudar! Ai... Ficou ótimo! Mas... Quando a pobretona tá com frio... Tá frio demais pro meu bebê! Oi, amor! O que aconteceu? Isso não é bom pro nosso filho! Já sei! Que tal vestir umas meias? Mas elas estão velhas! Eu consegui jornal pra te cobrir! Não tá ajudando! Tá bom, amor! Vem cá! Caramba! Meu Deus! Um bebê! Oi! Calma aí, ô moça! Eu nem nasci olhando! Hum... Já sei! Eu vou fazer um aviãozinho de dinheiro! Olha o aviãozinho, uê! Ah! Dinheiro! Quem quer dinheiro, uê! Tá bom! Caramba! Ela tá grávida! O que você quer? Sai daqui! Oh! Vamos tirar uma foto! Essa meia fedida vai dar conta! Eca! Que fedor! Que fedor! A riquinha tá tentando dormir! Mas o bebê não tá ajudando! Oh! Não, 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 não! Quê? Você não manda em mim, não! Oh! Mordou, amor! Seu leite com biscoito, senhorita! E uma história! Ai! É pro bebê! Tudo bem! Não! Ai! Ai! Mandou bem! Já quando o bebê da pobretona começa a chutar... Já sei! Eu vou me deitar em um desses! Isso aí, querida! Seu sorvete, senhorita! Ai, não! Caiu no chão! Já sei! Que demora! Voltei, chefa! Obrigada! Vou proteger o seu sorvete! Viu? Ai! Obrigada! Já quando o sorvete da pobretona cai no chão... Ah! Não tem problema! Eu vou usar a colher pra comer! Eco! A riquinha tá arrumando o berço do seu filho! Que que é isso? Uma mancha! Mordamos! Aqui está o dinheiro, senhorita! A gente dá um jeito nisso! Perfeito! Aqui! Ok! Parece que o Joshua tá dormindo no dinheiro! Como é que você... Tudo bem! Deixa ele dormir! Quer deitar de bruxos estando grávida? É só cobrir um pneu com uma manta! Maravilha! Agora eu posso ler um livro! A riquinha vai fazer um chá de bebê! O que será que tem aqui? Ai, que sapatinhos mais lindos! E que brinquedinho legal! Ui, que babador feio! Isso eu não quero, não! Mas quando a pobre dona faz o chá de bebê... Ah! Que bonitinho! Eu também não quero isso! Nossa! Perfeito! Hum... Hum... Esse aqui também! Mó feio! Ha 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 ha! Ai! Uau! Eu ganhei tanta coisa! Meu bebê tem muita sorte! Não é fácil abotoar as calças estando grávida! Ai! Mordomo! Chefa! Eu vou dar um jeito nisso! Eu tô uma ridícula com esse vestido! Minha barriga tá enorme! Você tá ótima! Não! Tão fora daqui! Tá bom! Tá bom! Agora! Já quando as calças da pobretona não cabem... Já sei! Querida? Oi! Não! Tá tão frio! Eu... As roupas do namorado ficam ótimas quando se está grávida! A riquinha tá vendo um filme com o marido! Ha 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 ha! Ah! 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 Já sei! Quer um pouquinho de dinheiro? Quer? Não! Então o quê? Ah! Já sei! Ah! Um colar novo? Ah! Ai! Esse é bem bonito! Ufa! Quando o filho da pobretona começa a chorar... Ah! Amor! Eu tô pronto pra isso! Ele tá fazendo careta! Ah! Ah! Já tô melhor! Aqui está o seu bolo, chefe! Eu não quero isso não! Tudo bem! Que tal alguns morangos com chantilly? Eca! Que cheiro é esse aí? A pobretona está comendo picles! Com bananas? O que foi? Será que eu posso... Você quer? Claro, pode vir! Foi, é muito legal! Ó, pra você! E esse pra mim! É, eu vou ficar com os morangos! E aí, Zoomers! Esse vídeo não foi demais? Conta pra nós aqui nos comentários! A gente adora ler todas as suas histórias incríveis! Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de dar o joinha e de se inscrever no Kaboom Zoom pra ver outros como esse! Fiquem ligados e até a próxima!